Então, gente, saudando também a plateia, agradecendo a oportunidade da Unijuí. Na semana passada eu conversei com o professor Jorge, o pró-reitor, com a professora Fátima e o professor Joaquim Galo. Uma das questões que a gente colocava como muito importante dessa agenda da Comissão Nacional da Verdade aqui na cidade era a oportunidade de poder falar com uma geração mais nova, de ter presente na audiência pública, que é uma parte da nossa agenda, um público de estudantes, pela importância que o movimento 26 de março teve, sobre que você pode fazer uma interpretação e pode fazer uma pesquisa e um entendimento a partir de várias matizes. É um pouco, entrando já no tema, mais especificamente da audiência pública, A gente trabalha na Comissão Nacional da Verdade com temas relevantes, como, por exemplo, o atentado do Rio Centro, a tortura e desaparecimento do corpo e morte do deputado Rubens Paiva, do Stuart Angel, quer dizer, a gente tem um leque de ações e de pesquisa e investigações que envolvem temas variados. E o tema nosso aqui, da audiência pública, que é o movimento 26 de março, ele está exatamente no mesmo, com a mesma importância de todas as outras pautas, vamos dizer assim, tudo que está dentro do campo de investigação e de pesquisa da Comissão Nacional da Verdade. com um detalhe que eu queria chamar a atenção, e é basicamente o cerne dessa primeira fala, que é a falta de bibliografia, a falta de pesquisa, e aqui com o movimento que a gente também conhece como Guerrilha de Três Passos, e que tecnicamente não foi uma guerrilha, mas é interessante como marca o nome da cidade no próprio nome do movimento, para quem não é daqui como eu, fica muito forte, e vocês, cidadãos de Três Passos, você tem um primeiro movimento de oposição à ditadura militar, tendo exatamente esse nome, embora tecnicamente tenha sido uma insurreição, uma coluna, um levante, mas eu queria chamar a atenção, e a gente vem de Brasília, essa agenda aqui, a gente está tentando construir desde dezembro, então você tem uma agenda da Comissão Nacional da Verdade que abrange nacionalmente, você tem uma abrangência muito grande de temas, de investigações muito complexas também, e o que chama muito a atenção da gente em relação ao movimento 26 de março, é um certo esquecimento histórico, pela própria complexidade, a característica do que foi o movimento, e aí o Hélio Gasperi fala um pouco que a história é feita pelos vitoriosos, ela é escrita por quem venceu, mas a gente pensa, poderia ter sido diferente, se, de certa forma, toda uma articulação que estava sendo criada para se opor ao movimento golpista tivesse começado pelo movimento que foi, na verdade, quem deu o start, que foi exatamente o movimento dos remanescentes que estão aqui presentes e dos que já não estão. Então chama muita atenção para a gente a falta de bibliografia, a falta de pesquisa, de um movimento tão importante, e por isso que eu conversei muito com os professores semana passada, eu achava muito importante a gente ter uma, na audiência pública, um público de estudantes, porque a gente brinquei lá, temos que chamar estudantada, assim, a geração mais nova, porque, em que pese a importância para Três Passos do que foi o movimento de março de 65, e que eu citaria aqui, a gente estuda muito e teve acesso a uma dissertação da Universidade Federal de Santa Catarina, da Daniela Mesquita Cademartoria, e que é bem interessante, que pega aspectos jurídicos do IPM. Então, o fato histórico que a gente está discutindo aqui, ele é muito complexo, ele tem várias possibilidades. Essa dissertação foi uma das poucas referências que a gente teve acesso, e ela é de 93, estamos em 2014. Como a Dilson comentou, a história é uma dinâmica. Então, a gente tem remanescentes, tem pessoas que estão vivas do movimento e que são testemunhas históricas. E eu queria dizer, assim, para estudantado aqui, que estão aqui, estão pessoas que têm acesso, que vocês teriam para uma pesquisa, ou para comentar com algum amigo, enfim, ou pessoas até de municípios próximos, de que aqui houve um movimento muito importante. A gente só consegue entender. Eu queria propor aqui a gente fazer um zoom in e um zoom out, daquela coisa da câmera. O zoom in é exatamente ver o Sr. Valbetar aqui, presente na cidade, outros combatentes aqui presentes, que estão aqui, e são testemunhas vivas de fatos. Eu, por exemplo, gostaria de passar dias conversando com eles sobre as coisas que eu quero, a partir do que a gente vem estudando e pesquisando, saber detalhes mais técnicos, que vai ser um pouco a função da nossa agenda ao longo da semana. Aqui da audiência é um outro aspecto, é um pouco mais de apresentação do tema, de apresentação deles. Mas a gente tem que entender o movimento aqui de 65, nessa ideia do zoom in, e aí eu vou dar agora o zoom out. Você não consegue compreender o que aconteceu aqui, se você não for bem lá atrás e estudar, por exemplo, o que foram os movimentos progressistas nas Forças Armadas, que marcaram o século XX todo, e que, de certa forma, a ditadura foi uma das coisas que a ditadura interrompeu, que é uma vida progressista, que são militares nacionalistas e que defendiam a democracia. Isso você vai ver lá no começo do século, você vai ter que entender a guerrilha de três passos, vou citar assim, você tem que entender um pouco o que aconteceu no Brasil em 54, você tem que necessariamente entender, entender que eu digo de pesquisar, de procurar saber, o que foi a campanha da legalidade em 61, tem que entender o que foi no final já de 63, o que talvez tenha sido uma iniciativa tardia, que era a ideia do Brizola, de formação de grupos locais, meio que preparando uma resistência de um golpe que meio que rondava já o país desde 54, 61, desses momentos que eu citei. Então, o Brizola começa a partir da rádio Mairim que veia, como já tinha feito na rede da legalidade, essa ideia de usar o instrumento radiofônico para conclamar a população brasileira, se mobilizar, se organizar, a discutir localmente, a formar lideranças locais. Ele começa esse movimento em novembro de 63, e a historiografia, quer dizer, já é um consensual de que foi um pouco tarde. Talvez se tivesse sido alguns anos antes, você teria evitado o que aconteceu meses depois. E eu estou citando fatos históricos bastante conhecidos, mas quando você estuda o movimento de 26 de março, você vê nomes chaves, por exemplo, o Hebert de Souza, o Betinho, da Ação da Cidadania, irmão do Enfio, a pessoa ligada visceralmente a esse contexto todo que tem a ver com o movimento que aconteceu e que Três Passos foi palco importante em 65. Então você pode citar Darcy Ribeiro, fundador da UNB, governador do Rio de Janeiro, quer dizer, nomes, na verdade, que marcaram três, quatro décadas da história do Brasil que estão ligadas exatamente ao que o senhor Valdetar, ao que o senhor Arsênio Blatt, que as pessoas que estão aqui presentes se mobilizaram e pegaram em armas para fazer. Poderia citar Neiva Moreira, que foi, enfim, era um trabalhista histórico, foi presidente do PDT durante muito tempo, a liderança contra a oligarquia Sarney durante tantos anos, lá no Maranhão. E aí a gente vai, nessa pesquisa, a gente também, dando esse zoom out, a gente precisa entender a conexão uruguaia, a conexão Cuba. E a Cuba que apostou nesses momentos aí de 61, 62, que apostava no Francisco Julião e outras lideranças, acabou, quando veio o golpe, vendo no Brizola uma possibilidade de ser a grande liderança de uma eventual reação ao golpe. Em que, pese alguns trabalhistas, como vocês sabem, queriam resistir imediatamente, queriam resistir no próprio golpe, mas isso não sendo possível, você tem um momento de 64, o ano inteiro, e aí de 65, que é março de 65, que é onde a gente quer chegar, que alguns, o Hélio Gaspari, por exemplo, fala de uma certa partida de xadrez entre os militares que chegaram ao poder, e naquele momento, timidamente ainda, que o próprio Gaspari chama da ditadura envergonhada, que ela ainda chegou... Você realmente tinha um potencial muito grande de ter reagido, isso não é opinião minha, a historiografia já consolidou isso. E você tinha também nesse contexto, continuando nesse zoom out, você tinha Che Guevara, você tinha uma revolução cubana, de certa forma, recente, que tinha quebrado muito, sabe, de teorias de butiquim, como Che Guevara comentou uma vez, que era de... Cara, dá para reagir, não precisa de 30 mil filiados do Partido Comunista, mas com 80, com 100, com 400, você pode fazer um estrago. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, só que perdemos, só que não foi... O movimento acabou não sendo vitorioso, é muito complexo, gente, aqui estou dando só uma pincelada, acho que teria que fazer uma análise exatamente da oportunidade, da liderança do movimento naquele momento, mas não é a nossa função aqui. Mas eu queria só, assim, dando uma pincelada histórica, levantar mais um ponto, porque a ditadura, e hoje também já é consolidado, é o apoio dos Estados Unidos muito forte, o golpe de Estado de 64, e com um discurso muito, muito bem construído e vitorioso, sem dúvida, de defesa da democracia. Então, você usurpa a democracia, você rasga a Constituição de 46, em nome da democracia. Isso é muito interessante. E nessa construção, quer dizer, você tem a Lei de Segurança Nacional, que as forças amadas descobriram os inimigos internos. Então, como você não tinha inimigo externo, que seria a construção do subversivo, você construiu um inimigo interno que foi taxado do comunista. Então, você criou isso com base, inclusive, em know-how dos Estados Unidos, enfim, com todo um movimento muito bem construído, você construiu uma ideia de que quem lutava contra o golpe de 64, na verdade, queria impor um regime estrangeiro, que não era nacionalista, e nessa figura do comunista. Então, eu chamo a atenção, e para a gente essa distinção é muito importante, que aqui a gente está falando de um grupo nacionalista, formado por ex-militares, e que não tinha essa, não era um tributário do marxismo. Então, você tinha uma vertente marxista, que depois cresceu muito fortemente na guerrilha urbana, mas nesse momento, 64, 65, você tem grupos nacionalistas, de militares, foram quase 6.600 militares que foram expurgados das forças armadas com golpe. E aqui o movimento de março de 65 é exatamente isso. que eu estou querendo dizer que não dá para colar essa figura do comunista e do não nacionalista. Então, você tem esse movimento muito forte em pró do Brasil, em defesa da democracia, e que poderia ter dado certo. Então, como a última palavra para finalizar, acabou que, por conta da derrota, tem esse esquecimento da história. E a gente está, a função da Comissão Nacional da Verdade, tem uma certa pretensão de tentar colocar um outro foco nessa leitura histórica, de a gente trazer, valorizar o que aconteceu aqui, sem entrar na análise da oportunidade daquele momento e da forma estratégica do que de fato aconteceu. mas o fato é que você tinha realmente uma articulação muito grande e que o grupo aqui presente foi dos mais corajosos, foram quem realmente subiram naquele caminhão, sabe, com armas para defender o Brasil e a gente deve muito a eles, como a Dilson que me antecedeu já frisou. eu queria terminar citando uma conversa que eu tive com a Raquel, a filha do seu Valdetar, e eles dois me ajudaram muito, ajudaram muito a gente aqui no apoio local, para a gente conseguir construir essa agenda. Minha Raquel, acho que no primeiro telefonema, ela me perguntou uma hora lá, mas, pô, André, foi muito importante aquilo, e eu falei, claro, foi importantíssimo. então a gente está um pouco aqui também com esse trazendo um olhar de fora, um olhar de uma comissão nacional que tem estudado temas relevantes voltados à defesa do Brasil e da democracia brasileira, e esse, para a gente, é um dos grandes temas, que a gente espera poder produzir um material importante, que fique, como o Adilson falou, que sirva de exemplo e que sirva de consulta, principalmente para que não fique num esquecimento histórico, que a gente faz questão de rechaçar, assim, e deixar muito claro essa posição de que o que aconteceu aqui foi muito importante, e quem fez parte do movimento merece todo o nosso respeito e consideração.